Eu já tô pronta pra arrasar no carnaval, se alguém quiser conferir passo a passo de como é fazer essa maquiagem de unicórnio, é só conferir no link aqui embaixo. E agora a gente tá aqui com a Stephanie Sterce, a nossa repórter, que vai servir de modelo pra ser uma linda sereia. E aí eu tô com a Bianca de Lira, maquiadora. O que a gente vai fazer? Ela já tá com a pele pronta, essa pele mais clara, como que faz? A gente fez a pele da Stephanie primeiro, porque a maquiagem que a gente vai fazer, a gente precisa da preparação primeiro pra fixar a sombra na pele. O foco da maquiagem dela vai ser pele. Então a gente vai fazer um olho menos elaborado, só que a gente vai trabalhar mais no rosto com outros tons de brilho. A gente vai usar uns tons que combinam mais com a pele clara, que são prata, que destacam melhor no tom de pele dela. A gente vai usar tons mais frios na maquiagem da Stephanie hoje. A pele da Stephanie já tá pronta. Então agora eu já passei um corretivo, como a gente já fez na outra maquiagem. Eu vou esfumar, marcar o côncavo dela em movimentos circulares, pra gente criar uma profundidade na maquiagem. Eu vou usar uma sombra líquida, que ela pode ser usada tanto nos olhos quanto nos lábios, que ela é metalizada. Então a gente já vai começar a criar um efeito mais sereia mesmo. E aí agora chegou a parte crucial da sereia, que vai colocar a meia rastão. Como que faz isso pra não bagunçar tudo? A gente prendeu o cabelo da Estéia, a pele dela já tá pronta. Então agora eu vou pedir o auxílio dela. A gente vai fixar na parte de baixo primeiro. Segura um pouquinho aqui a parte de baixo, tá? Isso, pode puxar. Tem que assegurar que vai ficar bem firme a meia. Aí a gente também vai ajeitando o cabelo, porque a gente vai trabalhar na testa também. Eu vou fazer o contorno da pele. E eu vou deixar bem mais escuro, porque eu quero que apareça quando eu tirar a meia. Então eu tenho que assegurar que a meia tá bem firme. E eu vou espalhando. Coloquei as duas sombras aqui que eu vou usar, que são pigmentos também. Um prata e um bronze. Aí eu vou usar um pincel pra cada um. Antes de tirar a meia, eu vou passar mais um pouquinho de fixador. Eu vou usar um batom metalizado nela, um tom rosê, que tá usando bastante agora. E por cima dele eu vou fazer uma aplicação de glitter, que é bem versátil. A gente pode usar tanto nos olhos na hora da maquiagem, como pode também colocar na boca. Se você quiser aplicar um brilho nos lábios, é só passar um gloss, porque ele ajuda a fixar. Eu vou usar uma sombra marrom escura, ao invés de fazer o delineador. Só pra eu finalizar, pode fechar um pouquinho, certo? Aqui rente a minha raiz nos cílios e dá um acabamento pra minha sombra. E isso ajuda a disfarçar também. É outra opção também, né? Pra quem não sabe passar o delineador é mais fácil. E fica bem bonito o efeito. Como na Stephanie a gente já fez bastante coisa e é uma pele bem mais brilhante, a gente vai finalizar colocando só uma pedrinha de pérola branquinha. Vou usar a cola branca. E a cola branca. E a cola branca.